Olá pessoal, boa tarde. Nós estamos aqui entrando nessa live rapidinho para agradecer por mais de 7 mil seguidores que nós temos. Hoje nós conseguimos atingir mais de 7 mil seguidores no nosso Facebook, mas não tem sido fácil. Não tem sido fácil porque muitos são as perseguições. Existe uma organização criminosa que fica por trás dos computadores, certo? Impedindo a gente de trabalhar. Você vê que a nossa página, pouca coisa você tem puxido, tem assistido, tem observado. Por conta de uma facção criminosa, de uma organização criminosa que fica por trás dos computadores e nós vamos mostrar a cara desses caras que passam o tempo todinho desocupados, sem fazer nada, atrapalhando o nosso trabalho. Ora, o que mal nós temos feito para a sociedade? Mostrando os problemas da cidade, as dificuldades de cada cidadão, a falta de transparência com o dinheiro público, com os recursos públicos. Então pessoal, nós queremos aqui nessa live agradecer por mais de 7 mil seguidores. Ninguém timor tem, não tem um blog, não tem um blogueiro, que me desculpe os colegas, mas não tem nenhum deles que chegam a 7 mil seguidores. Então a gente quer agradecer aqui nessa live a todos nossos seguidores e dizer que nós temos sofrido uma forte perseguição por parte de alguns fakes, que nós vamos mostrar a cara desses canalhas que têm pedido, têm denunciado, o que a gente tem feito. Não querem deixar a gente trabalhar. Por isso, vou repetir, você não tem visto muito. Nós passamos de 15 dias com o nosso Facebook fora do ar por conta desses fakes, desses canalhas, que nós vamos mostrar a cara deles, nós vamos mostrar a cara, a tua cara, a cara de vocês. É uma facção criminosa que vive diariamente dentro dos computadores, atrapalhando o nosso trabalho. Mas nós vamos mostrar quem são esses canalhas. Nós não somos candidatos, nós não somos políticos, apenas nós estamos fazendo o nosso trabalho. E nós vamos continuar. Então a gente quer aqui mais uma vez agradecer os 7 mil seguidores no Facebook do Rádio Alistair Léa Silva. E amanhã o pau vai quebrar. Nós vamos continuar denunciando, nós vamos continuar mostrando as sujeiras, nós vamos continuar mostrando os recursos que entram no município de Timor, a falta de transparência com o dinheiro do povo. Nós vamos mostrar para a sociedade. Aqui é a verdade, que não tem mentira. Então, vocês que estão aí, essa facção, essa organização criminosa, que vive o tempo todo de trás dos computadores, atrapalhando o nosso trabalho, vocês não perdem por esperar. Escute o que eu estou dizendo, eu vou mostrar a cara de vocês. Nós já estamos investigando e nós não vamos dar uma mão com a suco para esses caras. Não adianta vocês que não trabalham, vocês que não fazem nada, ficar o tempo todinho perseguindo o Facebook do Rádio Alistair Léa Silva. Nós vamos mostrar. Está perto. E você pode continuar atrás dos seus computadores, essa ramificação criminosa que está no dia a dia aqui no município de Timor. Nós não somos candidatos e nós já sabemos quem são vocês. Nós vamos provar quem são vocês tão logo, tão logo, logo. Agora, mudando de assunto, eu quero chamar aqui a atenção do presidente, do Sinicato dos Comerciários de Timor. O senhor Dedé do Povo, eu não sei se... É o Dedé do Povo. Dedé do Povo, o senhor precisa marcar uma audiência urgentemente com o prefeito. O prefeito, agora, essa semana, foi para a televisão, como sempre, nas televisões de Terezinha. Ele não respeita nem a imprensa local, porque aqui ele não dá entrevista para ninguém. Mas quando ele quer ganhar a eleição, ele vem para dentro das rádios, para dentro dos Facebooks. A gente sabe até que tem umas... O blog aí, Chapa Branca, que vive essa vez, se tudo vê. Mas o prefeito, recentemente, foi para a televisão de Terezinha, mais uma vez. Dizer que está analisando, que está vendo quando é que vai abrir o comércio. O prefeito de Timor nunca trabalhou, minha gente. O prefeito de Timor nunca deu um prego na barra de sabão. Ele não sabe o que é a vida de comerciário. Ele não sabe o que é a vida de microempreendedor e nem de grande empresário. Então, o sindicato dos comerciários de Timor, da ideia do povo, o senhor tem que vir a público e defender sua categoria. Quantas vezes o senhor foi convidado pelo prefeito, pai, o gabinete, os comerciários de Timor, os empresários, para tratar desse assunto, o Luciano não sabe, minha gente. O Luciano nunca administrou nada. Ele não sabe o que é a dificuldade de ninguém, não. E nem tem discutido o problema do comércio com os empresários. Eu nunca vi, nesses 30 dias aí de coronavírus, o prefeito de Timor, sentado no seu gabinete, conversando com os empresários. O prefeito só sabe fazer política, minha gente. O prefeito de Timor só sabe fazer política. Ele não fez outra coisa na vida dele, a não ser política. Mas ele não sabe o que é a vida de empresário. Ele não sabe o que é a dificuldade. Ora, eu não posso falar daquilo que eu não conheço. Então, Dedé do Povo, o senhor que é o presidente dos comerciários de Timor, o senhor tem que falar com o Luciano. Tem que pedir para ele abrir uma agenda para falar com os empresários. E aí fica aí os empresários sem saber de nada. Aí o Luciano... O Luciano é que não sabe mesmo de nada. Porque o Luciano nunca administrou nada. Nunca foi empregado, nunca teve a carteira dele assinada. Mas hoje ele foi para Terezinha. Hoje ou foi ontem, foi para a televisão. O senhor não sabe o que é a dificuldade. O senhor não sabe administrar nada, moço. O senhor nunca administrou nada. Como é que você vai falar de empresário? De microempreendedor, de grande empresário, de dificuldade de comerciário. Agora, o presidente do sindicato, Dedé do Povo, o senhor que é o presidente do sindicato dos comerciários, o senhor precisa vir a público, se pronunciar e dizer o que é que o sindicato está fazendo para provocar o município. O que é que o município tem ajudado? Os empresários de Timor. O que é que o Luciano, o prefeito do Spodmor, em qual sentido ele tem ajudado os comerciários de Timor? As micro e pequenas empresas, apenas só se sustentando no dinheiro do governo federal? Porque o governo federal já mandou um monte de dinheiro para o coronavírus. Mas o prefeito não diz quanto gastou, não diz como está gastando o dinheiro, como vai gastar o dinheiro. Falta uma verdadeira transparência. E aí o prefeito, no final da sua fala, ele fala de política. Luciano, prefeito, o senhor não é bastante nada, o senhor tem é que colocar a transparência do dinheiro do povo. O senhor tem que dizer como é que está gastando o dinheiro. Esquece essa história de política. O senhor é quem tem que esquecer a história da política. Os políticos fazem política, mas hoje o senhor é o prefeito e está saindo da prefeitura. O senhor não pode mais culpar ninguém, porque o senhor é quem recebe o dinheiro do contribuinte, o senhor é quem recebe o dinheiro do cidadão, o senhor é quem está recebendo o dinheiro do governo federal e precisa dizer como é que o senhor está gastando o dinheiro do governo federal. Como é que está gastando o dinheiro da educação. Eu espero que o senhor não fale mesmo de política tão sempre. Porque primeiro o senhor precisa dizer onde é que o senhor bota um milhão de reais todo dia. Todo dia um milhão de reais. Trinta milhões por mês. E ninguém sabe onde é que está esse dinheiro. Então, prefeito Luciano, o senhor tem que vir a público e dizer como é que o senhor está gastando o dinheiro do coronavírus, o dinheiro da educação, porque o povo de Chimão não sabe. Aí vai para uma entrevista no Amor com o Açúcar, o repórter pergunta para ele, ele pergunta para o povo. O senhor tem que vir para um espaço democrático, popular, para receber o questionamento da população. Agora o senhor quer governar a cidade brindada. Quando chega a campanha, aí vai para o meio do povo. O povo não é mais burro. O povo já reprovou até o governo. O governo está mal avaliado. O governo está mal avaliado. O senhor é a única pessoa que não pode falar de eleição e nem de política. Embora ao longo do tempo o senhor só fez política. O senhor não sabe o que é dificuldade de empresário. O senhor não sabe como é que assina uma carteira, porque o senhor nunca teve a carteira assinada. E aqui eu vou insistir. Presidente dos sindicatos comerciais, marque urgentemente, peça ao prefeito para abrir uma agenda para saber o que é que ele vai fazer para os comerciais. Os comerciais, todo prefeito fala, todo governador fala. E o prefeito, o Monsanta, para encerrar, Monsanta, recentemente, ele é o prefeito de Parnaíba. Só para você ter uma ideia. O Monsanta pegou, abriu o prefeito Monsanta, prefeito municipal. Abriu o comércio em Parnaíba, a justiça vem e fechou. Mas ele tentou se articular e tudo, para ver se o pessoal ia trabalhar. O prefeito tomou essa decisão. O daqui nem diz qual é a previsão, nem diz o que está fazendo, nem diz como é o planejamento. Não diz nada. Aí fica aí todo mundo. Parado. O presidente do sindicato, calado. Eu não vi até hoje o prefeito de Timor no gabinete recebendo comerciário de Timor, empresário de Timor. Eu não vi. Mas as lojas estão tudo fechadas. Está tudo parado. Mas o prefeito não chama no seu gabinete os empresários para ver. O senhor tem que chamar os empresários? Pelo menos para ver a sugestão dos empresários. Prefeito, olha, analise aqui, veja aqui, a situação é mais ou menos isso. Mas o prefeito não recebe esse cara. Abra o seu gabinete, prefeito, e receba os empresários de Timor. Receba os empresários de Timor. Empresários na área da construção, empresários na área de móvel, empresários na área de confecção, empresários na área da construção civil. O senhor tem que abrir o gabinete. O senhor está comendo. O senhor é o prefeito até o dia 31. Então, pessoal, para fechar essa live, agradecer meus 7 mil seguidores e dizer que é só o começo. Nós vamos para cima, mas nós estamos perto, estamos de olho nos fake, naquele. E você, rapaz, que vocês, que vivem aí o tempo todo, de trás do computador, quando fizeram nas eleições passadas aqui em Timor. Aliás, o senhor vai agradecer a live. Uma boa noite, fica com Deus. A gente volta.